Quantos estranhos estão acontecendo em Sunset Awakening nesses últimos dias? Não saiu o banner de ontem, hoje que era dia de nota de atualização, não aparece a nota de atualização, aparece o banner de semana. Já teve aquele lance da semana passada deles falarem que vai ficar com a atualização a cada duas semanas. Inclusive eu fiz um vídeo a respeito, né, falando sobre, né, que, né, tá um pouquinho duvidoso. A gente chega hoje aqui no Sunset Awakening e tem o banner ao invés das notas de atualização, tá muito estranho isso. Será que tá acabando o jogo mesmo ou não, né, fica aí essa especulação. Mas, né, enquanto tiver visualizações a gente vai fazendo vídeo aqui, né, enquanto vocês todos largarem, aí a gente larga junto com vocês. Mas, enquanto estiverem jogadores ainda com vontade de jogar o Sunset Awakening, com vontade de ver o Afrodite Divino mitando aí em maio, eu estarei aqui com vocês. E os próximos que lançarem também. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do NEC Sunset Awakening. Tá muito estranho, né, porque a postagem de hoje que era pra ser nota de atualização não foi e a postagem de ontem foi hoje. Será que eles vão postar em algum momento futuro? Não sei, inclusive, saiu aqui também a nota de atualização no aplicativo da GT. E tá muito estranho também, porque tem muito bom conteúdo. Vamos lá, a Kokuli mandou aqui pra gente. Invocação por tempo limitado, duas mitas, ele não será acrescentado na pool. E também teremos a skinflip limpeza da terra, se eu não me engano, a limpeza da terra. É a do Oneiros que eu disse ontem pra vocês. Deixa eu ver aqui. Oneiros. Qual que é o nome da skin do Oneiros? Purificação da terra. Purificação, limpeza, é tudo a mesma coisa, né? Então, a skin é a do Oneiros. Beleza, teremos o segredo de Palmy. Não será o segredo de Palmy do Death Toad, né? Tosco. Vai ser ainda do escorpião divino. E acabou. No vídeo de ontem, eu falei sobre os spoilers da semana, tá no título, spoiler da semana. Comentei que teria aí também, talvez, o evento de lançamento do Shura Sapuri. Energia Infinita. Então, tem muito mais eventos que não foi anunciado. Teremos aquele do tabuleiro, esqueci como chama. Expecção do Santuário. Então, nossa. Se fosse só essa aqui, seria tipo, a pior atualização da vida de Sankt Selwick, né? Porque o evento P2W e o segredo de Palmy do personagem mais paia, tipo, seria a pior atualização da vida de Sankt Selwick. Mas eu ainda tenho expectativa, né? Que a galera falou que já tá dentro do jogo esses eventos. Então, até a galera do Face tá de folga hoje, né? Pelo que parece. Eles estão atualizando a casa 15 dias pra trabalhar uma semana em cima. Semana não. E cortar metade do salário, né? Tá trabalhando metade do tempo. Então, é isso. A não atualização, infelizmente, não temos. A confirmação dos spoilers, né? Que seria mais pra isso mesmo, que eu iria ler pra vocês hoje. E, então, vamos para a segunda parte do vídeo que vocês viram aí no título sobre o hype da comunidade referente ao Afrodite Divino. Se vocês quiserem ver mais informações sobre os eventos, né? Então, dá uma colada nesse vídeo aqui anterior. Vou deixar nos cards. Assim como essa alteração, né? De duvidos... Duvidar... 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 Não existe isso. De caráter duvidoso da... Da GTA aí atualizar a casa 15 dias. E a primeira semana com a atualização automática já vem essa má nota. Eu tô fazendo enquete, tá? Sobre quando eu terminar de fazer os 12 cavaleiros. Deve demorar ainda umas duas semanas. Eu vou fazer um vídeo sobre os cavaleiros mais hypados e os que faltam ainda, né? Então, tô postando uns aqui. Os ômegas sempre tá levando rage, né? Gratuito. Não sei por que eu ódio no coração do Kiki do ômega. Mas, enfim... E do Micenas. Mas, se você quiser participar dessa enquete, você já pode aqui pra mudar o número. Beleza? E também... Falta ainda 10. Então, cola aí na aba comunidade. Quase todos os dias. Pelo menos vai ter 4 a 5 aí por semana, né? Que tem as postagens fixas de domingo, que é os 14 vídeos. E os temos aí as postagens aleatórias, tipo... Ah, sobre... Ah, com o que vocês acharam do Afrodite Divino do Ares Galácticas? Deve sair essa semana, né? Mas, falando em Afrodite Divino, eu fiz duas enquêtes, né? Na semana passada, sobre o Afrodite. Primeiro, foi o que vocês acharam do desempenho do Afrodite? Embora eu falei que ele seria nerfado, né? E poucos acreditaram que ele seria nerfado. Mas, ele foi nerfado aqui, ó. Reduziu o dano. Cadê? No status, muito... Deve sofrer buff, tá ruim. Nerf, deixa de ser permanente, reduz buff permanente, né? Então, ele teve nerf aqui, né? 3% acertaram aí comigo. E aqui... É referente, né? Aqui já... Não, aqui não, né? É aqui. A galera já tinha visto a gameplay do Afrodite Divino e tal. E o que que acontece? Cinco... Muitos jogadores, a maioria, né? Mais de dois terços, A gente tá achando que o Afrodite tá muito bom, né? A expectativa aí que ele vai se tornar meta. 4-3, ele é bom, né? Tipo assim... Dá pra jogar, né? Então, 15% vai dar aqui... 83%? Se eu não tiver errado meus cálculos... Vamos ver aqui... 68 mais 15... 83% então tá com boas expectativas para o Afrodite, né? A gente tem que dividir isso aqui por mais 4, né? Porque o 8% vai ser diluído em 2% em cada um aqui, né? Pra ficar uma coisa... Então vai ser mais 4, que é 5 e 4 estrelas. 87% o hype do Afrodite está muito alto. E ele vai sair no banner essa semana, lá no Servidor Chineses. E vamos ver se ele vai atender o hype que nós estamos tendo nele também. Além disso, eu montei uma enquete falando sobre o investimento que a galera vai ter aí do Afrodite. Eu fiz um vídeo, né? De upskill do Afrodite. Essas enquete são a respeito desses dois vídeos do Afrodite também. Se vocês quiserem ver, fique à vontade. Aqui, inclusive, eu mostro como que é as skills dele no level 3, né? Pra aquela galera que não tá afim de gastar aí mais de 30 livros no Afrodite. Que, inclusive... Olha só como que ficou, né? Os upskill aqui do Afrodite que a galera mais hypeou. Deixar ele 3, 3, 1, 3 ou 3, 3, 3, 3. Ah, eu errei aqui, né? Agora que eu tô vendo. É 3, 1, 3, 3, tá galera? 3, 1, 3, 3. É o segundo skill dele. Que é a skill aí que é bem... A menos boa, né? Do Afrodite. De upar. Então, muitos jogadores estão querendo aí deixar ele na faixa de 9 a 12 livros. Até mesmo pra economizar recursos. Temos aqui o 3, 1, 3, 5. Que potencializa o dano dele, né? Por causa que ele vai ficar com o buff no máximo. Então, apenas 6%. Eu acho que esse daqui vai ter uma boa quantidade de jogadores. São um upskill bem parecido. Vai dar 23%. Nem vou somar. As skills 5, 1, 1, 5 e 1, 1, 5, 5. É aquela skill, assim, que você vai focar na passiva dele, né? De fortalecer o dano dele e dar mais ataques extras. E o restante é para aplicar veneno no ataque básico ou na terceira skill. Eu não sei se essas pessoas viram o vídeo, mas eu achei o 1, 5, 5 muito mais interessante. Eu gostaria de ver o argumento do porquê que o ataque básico é mais interessante do que a skill 3. Sendo que a skill 3 tem mais chance de aplicar mais veneno que o ataque básico. Causa, sei lá, 5 vezes o dano do ataque básico, né? E é custo zero porque ele usa o ataque 3 passivamente. Então, eu não sei o porquê que a galera preferiu o ataque básico, né? O ataque básico sairia na vantagem para contra-ataque e porquê não sobrou energia mesmo, né? Mas, no quesito dano e aplicação de debuff, acredito que a skill 3 é muito mais interessante você upar. Mas, enfim. Então, mas a galera preferiu mais a skill base, então deixe aí no comentário. Skill base ou skill 3? Qual que vocês preferem mais? Gostaria de ouvir os seus argumentos, beleza? E, para fechar, a grande maioria estão com mais de 30 livros para gastar no Afrodite Divino. Isso representa que, além da gente ver uma grande quantidade de Afrodite Divino. Isso aqui, logicamente, para os BR, né? Os gringos não estão aqui no canal. Então, no âmbito BR, que pode apresentar aí também o âmbito global do que eles estão hypando no Afrodite. Cara, é muito Afrodite e muitos bem upado. Ainda mais que a gente teve o Asmita, flopado. O Rado SD, flopado. Tivemos dois flops em seguida, né? Que bom, né? A Serafina arrancou livros de muitos aí. E tem que guardar livro mesmo, porque o próximo SS-EX tem grandes chances. Então, no final do mês, né? Daqui umas duas... Talvez semana que vem ou duas semanas já deve ser revelado o próximo SS-EX. Se for SS-EX, então tem que ter muito livro mesmo. E quem escapou aí o Hada e o Asmita, né? Vai poder investir no Afrodite. E aí, sobrar os livrinhos extras para o próximo livro verde. E é isso, Cavaleiros Amazonas. Esse aí, então, foi as informações sobre o hype do Afrodite Divino, que tá muito, muito alto, como vocês puderam ver, né? Com a galera participando também. Não esqueça que, hoje à noite, eu vou dar o meu veredito sobre o meu Hada SD, né? Que eu peguei ele ontem. Eu fiz uma live dele ontem. Tá lá no canal de lives. Link na descrição. Se for lembrar, vou deixar no comentário fixado também. Aí, pra quem quiser ver. E tem o vídeo de Summon dele, que é o vídeo anterior a esse também. Beleza? Então, quem quiser ver, vou deixar nos cargos aí também. Tá certo? E hoje à noite vai ser o veredito do Hada Divino. E aí, vocês vão saber o que eu achei de jogar com o Hada Divino com 21 livros. Foi ruim? Foi bom? Foi mais ou menos. Tem os seus pontos altos, pontos negativos. Mas esse é o assunto para o vídeo da noite, beleza? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Não esqueça que se inscreveu se você é novo por aqui. Compartilha esse vídeo com sua legião, com seus grupos de zap. Inclusive, se você quiser entrar no grupo de zap, tem que ser a Awakening. Tem link na descrição aqui também. E a gente se vê no próximo vídeo. O live, hein, galera? Valeu e fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri